O DSEI Maranhão realizou durante todo o mês de setembro várias ações de prevenção ao suicídio em seis polos base. As 35 equipes multidisciplinares de saúde indígena realizaram rodas de conversa e palestras sobre a importância dos cuidados em saúde mental. Esse trabalho não acontece apenas em setembro. Ele faz parte de uma série de ações que são executadas durante todo o ano para mitigar o sofrimento psíquico dos indígenas e orientá-los sobre os tratamentos disponíveis na rede de atenção psicossocial.